Outras ministrações, você encontrará no canal do Youtube, Famiano Faria. Eu só tenho capacidade alguma, eu não estou aqui pregando pra você como se eu fosse melhor do que você, porque eu não sou. Eu também sou confrontado todos os dias, eu também tenho que entrar em oração todos os dias pra matar a minha carne. Eu também preciso da presença do Espírito Santo pra me alimentar, pra suprir os meus sentimentos e as minhas emoções. Eu tenho lutas contra mim mesmo, todos nós lutamos diariamente, quer saber de uma coisa? Será assim até a vinda do Senhor, até que teremos um corpo transformado, até que um dia seremos semelhantes a Ele. Então não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais desgraça. Enquanto isso, nós estamos aqui nesse mundo e Paulo dizia, quem me libertará do corpo desta morte? Eu terei que lutar contra esse corpo. Viver no domínio do Espírito é um desafio. Muitos se perderam, porque não manteram a sua vida com Deus. Deus te levanta, mas permanecer de pé é função nossa. Ele te dá o Espírito Santo, mas quem alimenta a comunhão com o Espírito Santo é você. E aí quando você não alimenta, quando você não cuida, cuidado pra que não caia. Deus mata pra ressuscitar, porque é o meio dele nos resgatar. Quando Sansão dormiu com Dalila, ela cortou seu cabelo, ele perdeu a força, ele caiu da janela naquele dia, irmão. Amarraram Sansão, prenderam, furaram seus olhos, escravizaram Sansão, colocaram Sansão pra rodar a moinha. Esse cara morreu. Morreu a sua moral. Morreu a sua arrogância. Morreu a sua vaidade. Morreu a sua reputação. Tem que morrer tudo que rouba você de Deus, tem que morrer. Se não morrer, não vai dar fruto. Se não morrer, não vai dar fruto. Aguenta, querido. Enquanto Deus está te tocando, aguenta. Enquanto Deus está te ferindo, aguenta aí. Tiago 1, tenham firme. Estejam por alegria, por passades, por provações. Sabendo que a vossa aprovação produz perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita. Para que sejam perfeitos e completos. Não faltando nada. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação. Porque depois de provado, aprovado, receberá a coroa da vida a quem o Senhor prometeu. Davi também teve que perder tudo. Perdeu sua família. Toda a sua família se perdeu. Seu filho, o Abissalão. Tornou-se o seu maior inimigo. Tentou matá-lo. Tomou o seu trono. Ele perdeu os seus aliados. Foi abandonado pela maioria do seu exército. Perdeu o seu reinado para o Abissalão. Esse cara também morreu. Essa morte é um tipo de morte que desperta. Desperta do sono espiritual. Que você está levando a sua vida de qualquer maneira. Te acorda para você se posicionar. Deus causa a desilusão. A ilusão é do diabo. Pastor, eu estou desiludido da vida. Eita Deus. É Deus puro. A ilusão é do diabo. A desilusão é de Deus. Segundo Coríntios 7,9. Paulo diz. Agora fogo. Não porque fostes contristados. Mas porque fostes contristados para o arrependimento. Porque contristado segundo Deus. De maneira que por nós não padeceste dano algum. Por tristeza segundo Deus. Opera o arrependimento para a salvação. Da qual se ninguém se arrepende. Não verá a Deus. Mas a tristeza do mundo. Opera a morte. Pastor, eu vim aqui para adorar a Deus. E o Senhor está pregando essa palavra dura. Sabe como que você adora a Deus? Com os seus pecados. Pega todos os seus pecados. E despeja no altar. Essa é a única forma de você adorar a Deus. Não, mas eu pensei que era só levantar a mão e dizer. Que era só cantar. Lindo, lindo, lindo. É. Não. Você tem que morrer, irmão. Aquilo que está roubando você de Deus tem que morrer. Porque depois da morte vem a ressurreição. Olha o que aconteceu com Davi. Quando o filho tomou o trono. Quando perdeu tudo. Segundo Samuel 15 e 30. Esse cara ressuscitou nesse dia. Ele ressuscitou nesse dia. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras. Para onde ele vai? Para o monte. Subindo e chorando. Subindo e chorando. Quanto tempo faz. Que você não chora na presença de Deus. Subindo e chorando. Com a cabeça coberta. Caminhava com os pés descalços. Ele era o rei. Mas agora estava com os pés descalços. Dizendo eu sou escravo. Escravo é que anda descalço. Por isso que Deus disse para Moisés. Descalça a sandália dos seus pés. Por isso Deus disse para Josué. Descalça a sandália dos seus pés. Se submeta. Ele se submeteu nesses dias. Descalço. E todo o povo que ia com ele. Cada um com a cabeça coberta. Por que cabeça coberta? Porque agora a glória dele não é minha. Ele cobriu a cabeça para reverenciar a glória daquele que é. Eu não sou mais rei coisa nenhuma. Eu não mereço nem mostrar a minha cabeça. A vergonha. Tomou conta do meu ser. Então ele cobre a cabeça em humilhação. Esse cara renasceu nesse dia. Eu acredito que o salmo de Davi. O salmo 51. Nasceu nesse dia. Em que Davi disse. Cria em mim ó Deus. Um coração reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Me sustenta com um espírito voluntário. Talvez você não está entendendo nada. Mas Deus está trazendo você de volta para Ele. Pastor. Eu venho aqui. A minha vida está arrebentada. Está tão difícil. Lidar com os meus problemas. Deus está tratando você. É de propósito. Esse problema aí. Essa luta. Essa dor. Essa adversidade. Esse tufão. Esse cataclismo. Eu não sei o que você chama. Essa prova. Esse deserto. Eu não sei qual é a gíria. Evangeliquez que você usa. Eu sei de uma coisa. Que Deus tem um propósito nessa dor. Deus tem um propósito. E o propósito dEle. É revelar você. Para você mesmo. Para que as suas intenções. E os seus valores. Sejam revelados no seu coração. Matando. Ele pode ressuscitá-lo.